Degas deixou como legado cerca de 6 mil obras, das quais 2 mil relacionadas ao universo da dança e do balé. O tema clássico do nu feminino, que o artista retomou de maneira totalmente pessoal, era também uma desculpa para minuciosos estudos do movimento, como provam esses dois desenhos em pastel do acervo do Masp, mulher enxugando a perna esquerda e mulher enxugando o braço esquerdo após o banho. Aqui vemos duas de suas modelos em um momento íntimo, de privacidade, como em muitas de suas obras do gênero toalete. Mulheres se penteando, saindo ou entrando de banheiras, ou como aqui, se secando após o banho. Toda a síntese moderna de Degas se revela nessas pequenas, mas significativas escolhas, como nos sutis movimentos dos braços que se agitam para secar a pele, fazendo com que a atenção do espectador se desloque dos grandes temas para estes breves instantes intermediários entre as ações principais.